A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até que um dia enfim saímos das sombras Que querem nos colocar de volta no mesmo lugar Que passa por si uma atitude de todos são vencedores As pedras dessa guerra que vai entregar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E querem nos colocar de volta no mesmo lugar Passa por si uma atitude de todos são vencedores As pedras dessa guerra que vai entregar Que passa por si uma atitude de todos são vencedores As pedras dessa guerra que vai entregar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL